Como que a indústria de cartão de crédito precisa agir para se adequar à transformação digital? É impressionante, hoje, quando a gente vai num restaurante, num caixa eletrônico, a gente usa cartão, telefones para tudo, principalmente a hora, essa nova onda de usar celular para fazer, para pagar as contas, porém o cartão, hoje a grande maioria ainda usa cartão de crédito. Cartão de crédito ou celular, no fundo, a gente está usando uma tecnologia muito antiga, uma tecnologia que foi criada na década de 80, que é a parte de processamento de cartão de crédito, de débito, e isso acaba sendo muito importante. Quando nós estamos num restaurante, por exemplo, e um garçom traz a maquininha e não está passando, está lento, está dando problema, o que normalmente ele faz? Ele vem e traz uma outra maquininha, que é de um concorrente, fala assim, essa não está funcionando, vamos testar com essa, e a transação passa, e, infelizmente, para essa operadora, ela deixou de lucrar e aquele lucro nunca mais volta para ela. Então, hoje, nós temos aí grandes portais, internet banking, faz parte da nossa vida, a transação da parte bancária, transações de crédito, débito, pelo celular, porém, é muito importante garantir, assim como a gente garante alta disponibilidade, performance e segurança do internet banking, desses portais de e-commerce, a transação do cartão de crédito também é uma aplicação. Então, ela está sempre disponível para o usuário e com uma performance muito grande, essa é a missão da própria F5, da empresa que eu trabalho, e é importantíssimo para as operadoras de cartões ter toda essa performance, disponibilidade e segurança. São três pilares que a gente não pode esquecer. Quando a F5 fala em performance, quer dizer, o que se precisa fazer para ter essa performance? Hoje, o usuário, todos nós, a gente não tem muita paciência, então, o site está carregando, ou a transação do cartão está muito lenta, a gente cancela e já vai para o próximo, a gente não fica esperando muito tempo. Então, as soluções da F5, ela preza pela performance, ou seja, se existe uma parte do sistema que não está com o funcionamento adequado, se ela está lento, a gente precisa evitar aquela área do sistema, passar para outros serviços que vão processar de forma rápida aquela transação. Então, com isso, a gente só manda, se a gente tem algum problema, a gente detecta, não manda para aquele sistema, para evitar dor de cabeça para o usuário, para o cliente. E é uma preocupação hoje no mercado, para que se tenha uma disponibilidade 100%? Sim, com certeza. A gente não está mais falando em termos percentuais, por exemplo, 5%, 3%, não. A gente está falando aí de 5,9% de disponibilidade. As empresas, às vezes, aumentando 1,9%, são milhões e milhões de reais que elas estão economizando, elas estão ganhando. Então, é muito importante ter o mais próximo. É lógico que não vai existir nenhum sistema 100% seguro, 100% disponível, mas quanto mais próximo a gente chegar desse percentual, ou seja, da perfeição, melhor para as empresas, mais lucro para elas.